Música Mas se algo durante o curso do jogo te permite abrir, esqueça o livro e faça o shot E Cobb, sim, e esse time está indo para um bom começo Rebound, Gary Fox, Paul Mahon, Farah Cobb, ele vai fazer o que é fácil Música O americano que joga no Brasil, atuando na Unifacisa, disputando a Liga Ouro de Basquetebol Então, qual é o seu nome? Farah Cobb Qual é a sua data de nascimento? Pode repetir isso, por favor? April 5, 1993 Ah, 5 de abril de 1993 Onde você nasceu? West Palm Beach, Florida Como você começou no basquetebol? Onde você começou no basquetebol, todo mundo jogou Então, quando eu pegava o bola, eu só comecei no basquetebol O qual foi a primeira equipe que você jogou? O nome da minha equipe, eu fui 8, se chama I Can Panthers Então, sim Você já jogou em outros países, fora do Brasil? Sim, eu jogou na Europa, na Slovakia, e é isso Por que você aceitou a oferta na Unifacisa? Foi um bom dia para mim, e só a habilidade de mostrar o que eu posso fazer Então, como você viu a sua participação? Um, foi um bom dia Então, eu vou fazer o 10, 10 de abril de 10 Então, você acha que você poderia ter feito mais? Sim, definitivamente poder ter feito mais Mas, com a situação, com a equipe e a equipe, eu acho que você fez um bom trabalho Conte-me mais sobre as condições que você viveu aqui, em Campina Foi bastante bom, tudo foi muito bom Bom comida, bom pessoas Como você considera o apoio da equipe no Unifacisa? Tudo foi bom Tudo foi bom? Sim Tudo foi bom Você teve algum apoio da sua companhia? Sim, foi um bom ano Como você viu as pessoas que iriam assistir seus jogos? Como você gostou? Eu gostei da defesa, foram os melhores Eu acho que tivemos a melhor chance na Liga E eu realmente gostei Sim Você teve algum dificuldade para adaptar você? Por um momento, eu não estava com a comida, então eu tivemos a minha comida Mas, é só isso Você gostou da cidade de Campina Grande? Muito boa cidade Muito boa cidade, muito bom, muito quente, muito quente, muito quente É um bom lugar para viver É um bom dia Sim Você iria voltar para jogar na Unifacisa? Claro Claro Eu gostaria Eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer Sim Qual é a comida que você mais gostou aqui? Ahm... Sapioca? Sim Eu gostaria de fazer Les P destacar Eu gostaria Obrigado.